Boa noite, Thiago Maia do Podfute, o Vovodian. Suas equipes geralmente sempre buscam sempre o gol, equipes que atacam em boa parte dos jogos. Nesse campeonato brasileiro, o Fortaleza, principalmente jogando fora de casa, tem adotado muito um jogo mais reativo, um jogo de transição. Talvez é por falta de material humano que o elenco tem essa lacuna? Bom, boa noite. Acho que a ideia é ser um time que cria finalizações de gol. Venimos a um campo difícil como este. Tivemos entre mais de 10 ou 12 ou 13 finalizações. Tivemos chances ou concretas para fazer gol em um campo difícil. Estamos em um momento de competição, não somente Fortaleza, mas todos os times, que há muitos, ou de Falckes. Somos um time que joga muito, que tem uma logística difícil, mas o compite. E, bom, fizemos uma boa primeira parte. Acho que o Atlético Mineiro, nos primeiros 10 ou 12 minutos do segundo tempo foi superior a gente. Depois, eles tiveram o controle a partir da posse, nós tivemos controle a partir dos espaços também. Eles tiveram uma tira de escarpa bom, que quase foi gol. Mas nós tivemos dois ou três chances a partir de Renato Kaiser, que também foram muito importantes. Então, nós jogamos fora de casa, mas, não sei se chamar um time reativo ou planejamento era controlar as fortalezas do adversário e tratar de impor as debilidades deles. Então, a partir disso, acho que seria um jogo muito disputado, difícil para ambos os times. Bom, aconteceu um jogo em duas equipas. O Mineiro teve que trocar dois jogadores na primeira parte. Nós tivemos um ou dois problemas com o Kalevi e com o Martínez na segunda parte. Vamos continuar de este jeito e melhorar o que temos que melhorar. Oi, Voda. Boa noite. Flávio Albuquerque, da TV Fora do Eixo, do Canal A Torre. Primeiramente, parabenizá-lo por estar há tanto tempo no Fortaleza, ter aceitado o projeto, é muito bacana. A partir de hoje, nós tivemos diversos desfalques, tanto no Atlético quanto no Fortaleza. Fortaleza hoje sentiu a falta do Lucero ali na frente, várias chances de finalizar e isso foi um dos fatores que contribuíram para esse empate? Bom, o Lucero é um jogador importante para a gente, o Huck é importante para o Atlético Mineiro também. São momentos da temporada, mas acho que também Renato Kaiser, eu pedi a ele um trabalho e um esforço, e uma atitude e uma predisposição tática específica que ele cumpriu. Também teve oportunidades, você me pergunta por Lucero, eu falo de Lucero, sabemos o que significa Lucero, mas também falo do reemplazante que hoje foi Renato, em quanto a predisposição para o cumprir o planejamento tático foi muito bom de parte dele, e ele vai fazer goles, hoje não se deu o gol, mas, bueno, é isso que eu opino. Bom, acho que foi um empate justo, mas, no entretempo, vou abrir aqui minha conversa com os jogadores. conversar, nós estamos, venimos a este campo e não quero defender todo o momento atrás, ou conseguimos um gol por sorte, não, acho que o Fortaleza fez o mérito para conseguir gol, compitiu, o Fortaleza é um time, é um clube que cresce dia a dia, e eu confio em meus jogadores, necessito o apoio principalmente de la gente, de os torcedores, que compreendam e que apoiem. Bom, neste caso, recebemos críticas também, as aceitamos e aceitamos essas críticas também para continuar melhorando. Boa noite, Rivalda, Leandro Perchela, Contagio Web Rádio, Mesa Quadrada MG. Você veio de uma derrota muito pesada contra o Cuiabá na semana passada de goleada. O que fez no dia a dia para que os jogadores pudessem dar a volta por cima e conseguiram aí uma vitória ante o Grêmio e agora um empate contra o Atlético? Bom, boa pergunta, depois do partido de Cuiabá, eu tive que reunir a minha comissão técnica, os jogadores, reunirme comigo mesmo também, a ver o que havia acontecido nesse jogo e encontrar as possíveis respostas a esse acontecimento. Eu compartilhei com a minha comissão técnica, escutei muito, escutei a gente que estava no dia a dia, o que pensavam que havia acontecido. Bom, e encontramos algumas respostas, não sei se foram as respostas certas, mas foram as respostas para fechar essa partida e colocar o foco na partida do Grêmio. Bom, somos um time que, em esse momento, falé, somos um time que, quando todos estavam em uma competição, como é brasileira, ou jogando cada três dias, tivemos que jogar as finales da Copa Nordeste, queríamos jogar finales, ou que mora no Nordeste, ou quem é cearense, ou quem sabe o que significa a Copa Nordeste para o nordestino. Então, é isso também. Acho que uma das causas das derrotas, não foi essa causa, uma das causas de mais de dez ou de doze causas, foi essa, que, bom, o Chimi venia respondendo, 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 bom, em um momento caiu o nível, e, em esse momento, bom, nos encontrou com um placar e um descontrole emocional, com dois jogadores menos, mas saímos dessa situação, ganamos o Grêmio, hoje conseguimos um ponto, mas isso continua, porque agora, em três dias, temos a um Chimi como é o Palmeiras. Professor, os próximos dois jogos do Fortaleza são em casa, o senhor acredita que, com o apoio da torcida, com o retorno de alguns jogadores, pode ser possível que o Fortaleza retome essa sequência de vitórias? Sim, o Fortaleza é um Chimi forte, é um Chimi que tem capacidade tanto para responder, e responde não somente por jogadores, responde por a gente que trabalha o dia a dia, responde por o torcedor, por o apoio deles também, responde por Castelao, responde, então, estamos em um momento de competição, nós e todos os Chimi brasileiros, muito difícil, você sabe que mês de maio para Fortaleza foi com muitos jogos, mês de junho também, acontecem essas lezões, mas temos que ser fortes, resilientes, e continuar por o caminho do trabalho.